A ciência, quando investiga o passado, busca compreender esse passado para, muitas vezes, prever o futuro e, mais do que isso, planejar o futuro. Uma história publicada no início de abril ilustra de forma particularmente encantadora essa busca. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, compartilho com vocês essa história para, no final, falar um pouco do presente que ameaça o futuro, não só da ciência, mas do desenvolvimento do nosso país. No dia 1º de abril, foi publicado o artigo com resultados do estudo de um sítio fóssil nos Estados Unidos que parece ser o retrato mais revelador já encontrado do dia em que um meteorito gigantesco atingiu a Terra há 66 milhões de anos e, possivelmente, causou a extinção dos dinossauros. A descoberta de um sítio fóssil tão preservado já provoca espanto e emoção. Mas, para além disso, são encantadoras também as descrições que os cientistas conseguem fazer do dia em que um lago, no estado americano da Dakota do Norte, foi sacudido violentamente e soterrado, muito rapidamente, com tudo o que estava dentro dele, junto com organismos terrestres e marinhos que foram carregados por milhares de quilômetros. Eu recomendo a leitura das várias reportagens publicadas, prestando uma atenção especial às exposições de quais evidências associam o material encontrado na Dakota do Norte ao impacto que ocorreu há milhares de quilômetros e milhões de anos atrás. É uma aula de como a ciência funciona. Também são evidenciados outros aspectos da prática científica, como a importância do trabalho coletivo, a importância da dúvida e, por que não, a discórdia e o conflito. A associação direta entre o impacto do meteorito e a extinção dos dinossauros não é um consenso e, nas reportagens, alguns paleontologistas que não participaram da pesquisa questionam as conclusões do artigo. Questiono, inclusive, o fato do pesquisador-chefe Robert De Palma, que é um pós-graduando de 37 anos, ter compartilhado muito mais detalhes da descoberta em uma matéria na The New Yorker do que no artigo científico que já foi publicado. Mas o que esse passado revelado tem a ver com o futuro? A reportagem na Folha é bastante esclarecedora quando registra que a gente está falando da gigantesca rocha que abriu o caminho para a evolução dos mamíferos, entre os quais os primatas conhecidos como seres humanos. Por aqui, no Brasil, a gente também teve, recentemente, a nossa dose de vislumbres do passado bastante próximos do espetacular. O estudo da vértebra fossilizada de um titanossauro que habitou o interior paulista há 85 milhões de anos revelou um dinossauro manco por causa de uma infecção. E, ainda que possa parecer divertida, essa conclusão do estudo não só ajuda a compreender as doenças dessas populações extintas há milhões de anos, mas, segundo a reportagem, pode, inclusive, colaborar com a compreensão de doenças que atingem os humanos hoje em dia, a partir, é claro, da continuidade das pesquisas. Mas, para que a ciência possa olhar para o passado com vistas ao futuro, é preciso existir um presente. E, aqui no Brasil, além da negação do passado, estamos bem próximos de não ter mais um presente para a nossa comunidade científica que permita não só o seu futuro, mas também o do desenvolvimento do país. Infelizmente, foi esse o motivo da gente ser destaque, em um mesmo dia, nas duas maiores revistas científicas do mundo, Nature e Science. As publicações registram a angústia da comunidade científica brasileira com o congelamento de 42% de um orçamento que já estava em um terço do valor que tinha há cinco anos. E deixam claro, não é bravata dizer que vai levar décadas para reconstruir o que está sendo despedaçado nesse momento. Boas leituras e até a semana que vem. 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 Boas leituras e até a semana que vem.